Fuma, 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 folha de bananeira Fuma na boa, só de brincadeira Fuma, 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 folha de bananeira Fuma na boa, só de brincadeira Se eu guardo, cê não pode me prender É só um vinho que eu acabo de comer Se chegou tarde, o que passo a fazer? Sou de menor e cê não pode me bater Fuma na boa, só de brincadeira Fuma na boa, só de brincadeira Se eu guardo, não sou ladrão Passei de anos sem recuperação Enquanto isso eu vou descendo a minha lomba Andando de skate, estourando a minha bomba Fuma, 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 fuma Fuma, 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 fuma Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal